Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Robert, sou técnico na área de celulares E também tenho conhecimento avançado na parte de sistemas e softwares para Android E eu vou ensinar a vocês como configurar esse emulador de Playstation 2, o Ether SX2 Que literalmente transforma o seu celular em um verdadeiro console de Playstation 2 Claro, com suas limitações, principalmente na questão de temperatura Mas eu vou explicar para vocês como configurar para ter o melhor desempenho de acordo com o seu aparelho, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like Ative o sininho de notificações que eu sempre vou trazer novidades a respeito desse assunto Então bora para o vídeo Bom, já estou aqui com o emulador aberto Como vocês podem ver, contém vários jogos Todos rodam muito bem, inclusive, com algumas exceções Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte Existem dois tipos de configurações aqui no emulador A configuração base, que serve para todos os jogos A configuração do aplicativo E a configuração específica de cada jogo Por exemplo, o Guard of War aqui Se eu clicar e segurar, ele vai aparecer algumas opções E aparece também propriedades do jogo Para a gente clicar, aparece em várias configurações Certo? Essa aqui é a configuração específica de cada jogo Primeira coisa, a gente vai fazer a configuração base do aplicativo Clica nas três barrinhas lá em cima, no lado esquerdo Clica aqui em redefinir configurações Aqui a gente pode colocar rápido ou recomendado, não tem problema, tá? E não se preocupe que não vai perder nada de save, nada do seu progresso no jogo É somente configurações que serão redefinidas Clica novamente lá nos três pauzinhos lá em cima E tem aqui configurações do aplicativo Aqui nós conseguimos fazer todas as configurações do emulador Porém, eu tenho um jeito muito mais fácil Muito melhor, na verdade, de fazer a configuração Clica num jogo qualquer Vou colocar aqui Gran Turismo, por exemplo Vou te limpo Clica nos dois pauzinhos lá em cima No lado direito Aqui em cima aparecem três opções A do controle Uma engrenagem, que é a configuração geral A configuração base E o I, que é a configuração de cada jogo No caso seria para o próprio Gran Turismo 4 Tem o X e tem os três pauzinhos Que é a mesma configuração anterior Então vamos configurar primeiramente a configuração base Do aplicativo, vai lá na engrenagem do meio ali Aqui, em geral A gente clica na primeira opção Inicialização rápida Salvar estado ao desligar É legal deixar Porque se caso Vier a desligar o celular Acabar a bateria Alguém te liga De repente o jogo fecha Ou você precisa desligar rapidinho E acaba Para não perder aquele progresso Que você acabou não conseguindo salvar Então aqui ele salva automaticamente Toda vez que você fecha o aplicativo Área de corte Isso aqui é para quem tem aquele quadradinho Na tela frontal Quando tem a câmera frontal Daquele quadrado Ele acaba formando uma barra naquele ponto Eu acho legal não ativar Orientação Orientação Paisagem Mostrar alinhamento não precisa Idioma também não precisa Mas eu deixei BR Tema Claro e escuro Tanto faz E aqui tem as informações Que aparecem a respeito da emulação Eu tiro esse exibir notificações E coloco só mostrar velocidade Certo? Mostrar CPU e mostrar GPU É legal vocês deixarem Porque no caso da CPU Ele mostra os três motores De emulação Que é a EE A VU E a GS As três elas tem que estar Semelhantes Por exemplo Tem que estar lá 60% 60% 60% Se a VU está batendo 98% E as demais estão com 50% O seu jogo vai ficar lento Ou ele pode parecer Que está rápido Mas ele está lento Então eles precisam estar Equivalentes Mas como eu já vou dar A configuração para vocês Então fica tranquilo Se não precisa dessa informação Eu também tiro isso aqui Beleza Vamos para a segunda parte Que é sistema Não mexe Deixa padrão Sem Deixa Zero Aqui Também deixa desabilitado Deixa esses dois aqui ativados A gente não utiliza a CD Então não precisa deixar ativado E alertar sobre configurações inseguras Também desativa Dentro da emulação Lá na parte de controle Você tem a opção de ativar Uma opção turbo E uma opção lenta São botões Aí tem aqui as velocidades Eu não gosto de mexer nessas coisas Então Deixo tudo padrão Se você deixar desativado O jogo vai ficar no máximo Que o seu aparelho suporta De velocidade O que não é legal A gente tem que jogar na velocidade real Do Playstation Então deixa ativado Aqui também não mexe Filtragem Vocês podem colocar qualquer um Que seja bilinear Só não coloquem mais próximo Porque ele pesa um pouco Então qualquer um bilinear Isso aqui deixa desligado Deixa desligado A filtragem é legal Nos meus testes Ele não interfere em basicamente nada Na sua GPU Então eu costumo deixar em 16x Aqui deixa o mínimo Essa opção aqui Precisão de mesclagem É como se fosse o brilho Nos jogos Uma iluminação a mais Então deixa no mínimo Que ficar um pouquinho mais escuro Fica bem melhor Pré-carregamento Não coloquem nenhum Nem completo Deixa parcial Modo de download Qualquer um Menos precisão Porque ele pesa na sua GPU Para quem não sabe CPU é responsável Por fazer todo o processo De emulação É o processador na verdade A CPU E a GPU É a sua placa de vídeo O chip gráfico Placa gráfica Enfim Então CPU GPU Certo? Então aqui Deixar desabilitado Coloca qualquer um Menos precisão Proporção de tela Eu vou deixar widescreen Mas eu costumo deixar também Preencher tela Só que como eu estou fazendo vídeo Para ficar no enquadramento certinho Eu tenho que colocar em widescreen Mas aqui você escolhe Qual que você prefere Proporção de tela FMV não mexe Porque não precisa Renderização multi-thread Isso aqui você ativa No caso Se for tirar De OpenGL Para Vulkan É legal deixar essa opção Ativada Tá? Mas vão fazendo Do jeito que eu estou fazendo Depois a gente vai mudar Eu vou explicar por que Zoom Esticamento vertical Também não precisa mexer Não mexe Não mexe Em absolutamente mais nada Áudio Modo de interpolação Eu costumo deixar Mais próximo Que o som fica Um pouco mais agudo Né? É como se fosse Na verdade Um equalizador Isso aqui Modo de sincronização Eu costumo deixar Nesse recomendado Eu gostava de utilizar Esse mix assíncrono Porém Em alguns jogos Como Need for Speed Principalmente Most One Ele acaba Ficando pipocando O som Fica pipocando O som Então nesse Time Street Acaba não tendo Tanto problema Então eu costumo Deixar padrão Essa latência O que que significa? Por exemplo Você bate um carro Numa parede E a latência É o tempo Que a gente vai receber Esse som Que vai sair o som No alto-falante Por exemplo Você bate o carro Quanto maior a latência Ela pode levar De um, dois, três, quatro Cinco segundos Para a gente ouvir Aquele som Ou seja Quanto menor Mais rápido Porém Se a gente vir aqui Colocar em nenhum Ele vai ativar Essa opção de latência Porém Ele vai ficar pipocando Então não é legal Deixa do jeito que está Eu coloco Como eu disse Eu coloco mais próximo Mas vai de cada um O Mario Kart não mexe Lista de jogos Né? Bills também não mexe E vamos para essa parte Que que é muito importante A gente vai ativar Somente as quatro Primeiras opções Só Não ative memória rápida Porque tem certos jogos Que não entram Justamente porque A memória rápida Está ativa E esse FPU Também não faz diferença Nenhuma Então não ative Então fica só Os quatro primeiros Pode confiar Esse de turn De cern Enfim Deixa desligado Entrelaçamento Não precisa Tá? E correções De nível CRC Isso aqui é muito importante Para jogos como Por exemplo Need for Speed Como Midnight Club Entre outros Eles tem uma Um tipo de uma opção De uma configuração Enfim Eles foram desenvolvidos Para dar a impressão De que o carro Está extremamente rápido Né? Então Quando a gente Deixa desativado O jogo Ele fica lento Porque ele precisa Daquela informação E ele dá a impressão Que fica lento Então a gente Precisa ativar Né? Então vai lá E coloca Ou completo Ou deixa parcial Eu costumo Deixar completo Fica bem mais legal Deixar agressivo Fica muito estranho Ficar exagerado Então coloca É... Completo Ou parcial Isso aqui Não precisa mexer Porque a gente Não... É... Renderização por software Tanto faz Porque a gente Não utiliza A gente utilizar Ou Vulkan Ou OpenGL Tamanho da filha V-Sync Também não precisa Se preocupar Eu tiro esse Upscaling Porque ele é um tipo De um filtro Mas ele deixa um pouco Artificial demais O jogo Então não gosto Anti-blur Deixa ativado E pular renderização De quadros duplicados Também deixa ativado Indo lá para baixo A gente só vai vir Nessas outras duas Aqui e desativa Esses shaders geométricos Se a gente ativar Ele acaba Muitos jogos Nem sequer entram E outros Se a gente ativa Quando está jogando Ele acaba travando Então deixa desativado Beleza? Então beleza Primeira parte Configuração base Para todos os jogos Já está pronto Beleza? Agora vamos configurar Os controles Para quem utiliza Controle na tela Que não tem o controle Bluetooth Ou com cabo OTG Clica ali no controlezinho A primeira coisa A gente vai ativar Essa opção aqui Per Game Configuration Ou seja Toda configuração Que for fazer de controle Vai ser específica Para esse jogo No caso Gran Turismo 4 Não mexe mais nada aqui Tela sensível ao toque Ativa Essa última opção Serve de visualizar Sempre ativa Essa última opção E a gente vai aqui Nessa A única opção Que a gente vai utilizar Essa aqui Mover botões Ele vai aparecer Esse detalhe Em cima Escrito menu de edição A gente clica nele E aqui Na primeira opção Tem a opacidade Que a gente pode Deixar mais claro Ou mais sumido No caso Os controles Da tela Adicionar Ou remover botões Então aqui Ficam todos liberados Inclusive L3 R3 Para God of War Para ativar O modo titã Mover botões Eu tenho liberdade De colocar o botão Em qualquer ponto Da tela Redimensionar botões A gente clica No botão Indo para baixo Ele aumenta Indo para cima Ele diminui Não é Em forma de pinça Certo? Então a gente pode escolher O tamanho individualmente Redefinir esquema Caso você perca Alguma coisa Ou você acha Que está muito feio E sair do layout Então o controle Também já está explicado Agora vamos Para a configuração Individual Isso aqui É o detalhe Na verdade Para quem tem Um celular Mais potente Com essa configuração Já é mais que suficiente Para rodar Praticamente todos os jogos Agora vamos Para a configuração Específica Por exemplo Gran Turismo Clica no izinho Vai lá para a direita Aqui ele tem duas opções Definir configurações Otimizadas Ou definir configurações Padrões E também limpar Aqui são configurações Que já foram testadas Pelos desenvolvedores Do Eder E que postaram E está aí Eu não gosto Porque a tela Fica muito estranha As configurações Não são legais Então não mexe Em nada aqui A única coisa Que a gente vai mexer São três tipos De configurações Que ficam Uma Aliás duas Aqui em configurações Dos sistemas Duas Aqui em configurações Gráficas E duas Aqui em configurações Avançadas Vamos primeiro Para configurações Avançadas A gente vai lá Para baixo E a gente vem Aqui nesse Esses dois Aqui que aparece Clamp no final Modo E E modo V A gente clica Se a gente Deixar nenhum O que acontece No caso de Gran Turismo 4 Ele não aparece O cronômetro Quando algum Adversário Entra no pit stop Não aparece O nome Aparece tudo Bem estranho Agora Como a gente Utiliza Hack de velocidade Então acabam sendo Perdidos Algumas informações Então a gente coloca Aqui extra Preservar sinal E pronto O jogo fica Rápido Sem interferência Nenhuma Aparecendo Essas informações Isso que a gente Faz para todos Os jogos Só isso Esses outros Aqui a gente Não mexe Não mexe Nada Nem ativa Muito menos Ativa Se você desativar Esse INTC Aqui Colocar aqui Vai bugar Todo o jogo Então Deixa Do jeito Que está Só as suas Configurações Renderização Da GPU Aqui a gente Pode utilizar Vulkan Ou pode utilizar OpenGL Por que que eu falei Que lá Não era legal Mexer Deixar Tudo padrão E a gente Mexer aqui Porque cada jogo Tem a sua Particularidade Por exemplo Need for Speed Underground 2 Tem uma questão Da iluminação Se a gente Deixa em OpenGL A iluminação Fica muito estranha Se a gente Coloca em Vulkan O problema Fica resolvido Então No caso Para Need for Speed É legal Deixar Vulkan Ainda que Em alguns jogos Nos testes Que eu fiz Como Gran Turismo Vários outros Eu percebi Que Vulkan Ele consome Um pouco mais A GPU Em relação A OpenGL Em alguns jogos Não quer dizer Que vai gastar O dobro Mas Algumas coisas Por exemplo Eu gastava lá Utilizando 30% Da GPU Quando eu mudava Para Vulkan Só de eu mudar Para Vulkan Não fazia mais nada Ele pula Para 45% 50% Então Dependendo do jogo É interessante A gente ficar Alinhado a isso Eu utilizo Só o OpenGL Exceto Em Need for Speed Underground 2 Que eu mudo Para Vulkan Os demais Todos Em OpenGL Resolução Resolução interna O que Que Faz com que O jogo Trave Na verdade Como eu disse Existe o processador Que é a CPU E a GPU Que é a placa gráfica O chip gráfico Só que Quem faz Quem transforma Toda aquela Emulação Tudo aquilo que está Sendo emulado Transforma em imagem E faz com que Tenha toda essa influência Para o que nós Vemos na tela É o chip gráfico Quanto maior A resolução Maior O uso Do chip gráfico Então é somente Ele Que sofre Essa interferência Se eu colocar aqui Em 8x No processador Não vai interferir em nada Porque ele está fazendo Trabalho de emulação Mas Vai fritar O chip gráfico Se eu colocar No mínimo O processador Está lá Está trabalhando Do mesmo jeito Né Como que funciona 1x Equivale a 960 Por 480 Se não me engano Esse é 1x A resolução padrão Se eu colocar 2x Já é o dobro Dessa resolução Né 3x Já é 3x A resolução Não é 3k Não é Por exemplo 4x Não é 4k 4x Equivale A resolução 2k 2500 E pouco E tal Se eu quiser jogar Em 4k Eu tenho que colocar Em 6x Certo Então É assim que a gente Configura Eu costumo Deixar O meu Entre Sempre Em 1x 25x O consumo Fica muito Tranquilo O celular Não esquenta É Não Obviamente Não vai travar Né E fica com uma resolução Muito boa Agora Quando eu aumento Para 2x Aumento para 3x Aí o uso Da GPU É muito alto O aparelho Esquentar muito rápido Gasta muito mais Bateria Então Eu não acho Legal Agora Para fazer um vídeo Alguma coisa Uma live Obviamente A gente tem que aumentar Né Porém Como eu disse No início do vídeo Ele sofre Com a questão De temperatura Por que? Todo console Ele tem Um Sistema de resfriamento Os celulares Eles não foram projetados Para ter um sistema De resfriamento Então Ele chega Numa determinada No meu caso Meu Samsung S20 FE Snapdragon 865 E a chip gráfico É Adreno 650 Então Ele chega A 45 graus E ele não pode Passar de 45 Por que? Além de ter o problema De esquentar Demais De ter o risco De explodir Bateria Essas coisas Também Pode queimar O chip gráfico Pode queimar Outros componentes Pode derreter A soda Enfim Então ele tem que ter Um limite Que não passe Então o que é legal Ou joga próximo De um ventilador Ou joga com o ar Condicionado muito alto Onde estiver nevando Ou então Claro Com o cooler De resfriamento Também é legal De alguma forma Para manter a temperatura Sempre agradável Por que? Existem situações Que você está jogando Passa um minuto Dois minutos O jogo começa a travar Aí você mexe na configuração Você volta Ele começa a travar de novo Passa 20 segundos Ele trava Você mexe em alguma configuração Você volta Mas o que está acontecendo Quando você está configurando Ele para de emular E aí ele para de utilizar O chip gráfico E com isso O que acontece? Ele vai resfriando O aparelho Então quando você volta A jogar Ele está esfriando Ele está em certo modo Frio Mas você jogando Ele esquenta de novo Por isso começa a travar Então não é a configuração Que você mexeu Que está fazendo Com que ele para de travar Mas é a temperatura Que está fazendo ele travar Então 1.25 é o que eu deixo Esse aqui é o padrão O resto Não mexe mais nada E aqui na esquerda Configurações do sistema Como que a gente calcula A taxa de ciclo E também calcula O pulo de ciclo Eu falei para não mexer Lá no início Porque a gente configura De forma individual Cada jogo Tem o seu modo de trabalho Existem jogos Que se eu colocar aqui Em 50 E deixar no zero Ele vai cravar Em 60 fps Se eu colocar aqui Em 100 E pular 1 Ele vai bater Tranquilo Sem 60 fps E se eu vir aqui E colocar tipo 302 Ele vai cravar Do mesmo jeito 60 fps Eles vão trabalhar Praticamente da mesma forma Talvez Uma interferência Aqui ou outra ali Mas como que a gente calcula Primeiro Para a gente entender Quanto menor Menos Ele vai fazer A emulação trabalhar Quanto maior Mais ele vai forçar O emulador Trabalhar Então ele vai exigir Mais Por que? Porque ele quer Entregar o melhor Resultado Na melhor Como que funciona? Quando a gente fala Em taxa de frames 30 ou 60 fps A gente está falando De imagens Que acontecem Por segundo Ou 30 imagens Por segundo Ou 60 imagens Por segundo Então se a gente crava Em 30 Obviamente Ele tem que trabalhar Menos Se a gente crava Em 60 Ele tem que Trabalhar mais Quando a gente coloca Em 300 A gente força Ele a trabalhar 60 fps Se a gente coloca Em 50 A gente força Ele a trabalhar Até menos Tem jogos Que ele fica Menos do que 30 fps E mesmo assim Roda bem tranquilo Agora Deixar 100% Quer dizer Que fica O padrão O normal Pulo O que acontece? Por exemplo Você tem um personagem Que vai dar um soco Rápido assim Então ele vai dar um soco Dá outro soco Dá outro soco Digamos que Para ele Entregar Aquela velocidade Ele pule Alguns ciclos Então em vez De ele mostrar Aqueles 3 socos Ele mostra apenas 2 Ou mostra apenas 1 Para entregar Aquela velocidade Então quanto maior Lógico Ele mantém a velocidade Mas a gente tem Perda De imagens Perca de frames Mas Aí vai de cada jogo É muito particular Tem jogos A maioria Na verdade Eu costumo jogar Em 75 E deixo o underlock 1 Level mínimo Os jogos Ficam A 60 fps Muito sossegado Muito tranquilo Agora tem outros Que dá para você ir lá E mexer Por exemplo 300 Colocar 3 Ou você vem aqui Coloca 50 Mas coloca 0 Vai de cada jogo Vai Do desempenho Do seu aparelho Existem muitas Coisas Que influenciam Beleza Então Celular esquentou demais Vai deixar O jogo lento Tem que ter algo Resfriando Certo Jogar carregando É legal Não Porque vai acabar Com sua bateria Principalmente Se o aparelho Estiver extremamente quente Então O aparelho está frio Pode colocar para carregar Que não vai ter problema Mas Se o aparelho Está muito quente Tome cuidado Beleza Então fica a dica Para vocês Se inscrevam no canal Deixem o like Façam um teste Escrevam nos comentários Que eu tenho certeza Que vocês Vão se dar muito bem Vão jogar Na máxima velocidade Todos os jogos Disponíveis Aí para Playstation Beleza Um detalhe Os jogos Da Need for Speed Todos Eles tem um uso Específico De GPU Eles gastam Muita GPU Eles utilizam Muito Então a gente tem que ter Uma configuração Específica Para eles Eu vou montar um vídeo Próprio Somente para falar Sobre Need for Speed Shadow of the Colossus Também Ele bate Muito rápido Se a gente coloca Lá 1.5 Da renderização Por exemplo Ele já bate Rapidinho 80 90% De GPU Por que? É um tipo de jogo Que necessita muito Do uso da GPU Precisa ter alguma configuração Ainda Alguma atualização Do aplicativo Para resolver esse problema Dá para jogar? Dá para jogar Perfeitamente Mas O consumo da GPU É muito mais alto Gasta muito mais Bateria Em relação Esquenta muito mais Em relação A muitos outros jogos Beleza? Então fica com Deus É nóis Se inscreva no canal Deixa o like Valeu